Jesus fez um monte de milagre, ensinou, as pessoas ficaram de bobeira com relação a doutrina que ele trazia, o ensinamento que ele trazia, desde o sermão do monte ele falou assim, eu vim dar a lei o seu verdadeiro sentido, eu não vim revogar a lei, não vim mudar a lei, eu vim dar a ela o seu verdadeiro significado, mas o grande problema é que as pessoas tem um filtro humano aonde os nossos ouvidos só ouvem aquilo que nos agrada, poucas pessoas gostam de ser confrontadas com a verdade, você está errado, você não pode tirar esse caminho, você vai quebrar a cara, e aí as pessoas começaram a ouvir Jesus e aí fica muito claro em João 7 a partir do verso 40, muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmaram, olha como é que o coração das pessoas são duvidosos, de fato este homem é um profeta, um grupo, outro grupo dizia, esse cara é o Messias, é o filho de Deus que nós estamos esperando, e outros disseram, será que o Messias virá da Galiléia, ou seja, colocando dúvida, e aí no verso 43, então o povo se dividiu por causa dele, alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso, nota como é que é fácil a gente mudar de lado, ele é profeta, ele é Messias, ele é de Nazaré, e aí eu quero dizer para você, Jesus Cristo é o Deus encarnado, ele disse, eu e o Pai somos um, ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o bom pastor, ele é tudo aquilo que você precisa, posso dizer mais? Por mais que você tenha, ele é do tamanho do vazio do teu coração, só ele pode preencher aquilo que está faltando na sua vida, feche seus olhos, abaixa sua cabeça, entregue a sua vida nas mãos dele e diga, Jesus, preenche o vazio que há no meu coração, você vai ser surpreendido com o que ele vai fazer na sua vida.